Vou te ensinar a como criar seus shorts usando o OBS Bem, estou aqui no OBS, estou na versão 29.0.2, 64 bits E preste atenção, você vai aqui em arquivo, configurações Vindo aqui na parte de vídeo, tem aqui a resolução, está vendo? Como eu sou muito esquecido, eu uso um bloco de notas Bem, eu vou colocar aqui as resoluções Resolução de base, 1600 por 807 E resolução de saída, 951 por 480 Aqui a gente só vai inverter a primeira, 807 por 1600 E na resolução de saída, agora aqui embaixo, 951 por 480 Feito isso, aplico e dou OK E olha, apareceu os shorts E aí você pode vir aqui em mais, aturar a tela OK E OK E aqui você vai posicionar de acordo com o que você achar necessário Vou vir aqui em transformação e ajustar a tela Pronto E aí você pode estar colocando aqui um efeito aqui atrás Eu vou vir aqui, tirar um print disso aqui Mais, imagem, OK Explorar, pegar essa imagem aqui, clicar em abrir E OK Estender a tela Pega aqui a imagem, joga aqui pra baixo E olha como é que ficou Entenderam como é que funciona? E olha como é que funciona